Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, continuando o assunto da condutividade dos eletrólitos de solução, eu quero entrar no assunto das condutividades molares, distinguindo o que a gente simbolizou como lambda e o lambda zero, certo? Então, do que se trata? Bom, vamos repassar. A gente viu em uma aula anterior uma definição matemática em que a gente pegou a concentração, a condutividade e dividiu pela concentração molar do nosso eletrólito e com isso a gente chegou na grandeza que a gente simbolizou com esse lambda maiúsculo, certo? E a gente chamou condutividade molar. Então, o que acontecia? Olha, o valor da condutividade kappa da solução, ela crescia mais ou menos proporcionalmente à concentração. Então, a razão entre essas duas coisas te dava uma ideia de quão bom uma substância era em conduzir a eletricidade quando ela estava dissolvida. Então, as substâncias que têm um lambda maior, como o ácido clorídrico, elas são ótimas condutoras quando elas são colocadas em solução. Outras, como, sei lá, o fluoreto de lítio, são valores um pouco menores de lambda. Então, isso quer dizer que na mesma concentração o HCl vai ser um melhor condutor do que o LIF, certo? Então, o que a gente chegou a falar assim? O lambda era mais ou menos constante conforme você variava a concentração. Não era tão constante assim, certo? Então, o ponto é que se o valor de lambda não é tão constante, você pergunta, tá, o que faz com que o valor da condutividade molar, o que faz com que o lambda varie? Então, uma das coisas que é relevante é justamente a temperatura, certo? O ponto é que quando a temperatura é mais alta, o lambda se torna maior. Existe, né, maior chance dos íons se moverem quando a temperatura é alta, porque abre-se mais espaços entre as moléculas do solvente. Outra coisa, né, é que você vai ver que a concentração do eletrólito faz um pouco de diferença, sim. Então, por exemplo, né, se você pega uma solução de sal de cozinha na HCl e ela está muito, muito diluída, certo? Você está lidando com ela muito diluída, então você vai ter um valor de lambda da ordem de 125 Siemens centímetro quadrado por mol. Agora, conforme você vai indo para soluções um pouco mais concentradas, o lambda não permanece em 125, ele fica um pouquinho menor, certo? Ele fica, por exemplo, lá, 110. Então, você vai ter valores não totalmente constantes, certo, para o teu lambda. Então, o que você vai fazer? Se você quiser fazer uma tabela com os valores de lambda, o pessoal faz muito tabelas no limite de concentrações muito baixas, concentração tendendo a zero. Então, quando você pega um livro e você encontra uma dessas tabelas em que está falando do valor do lambda no limite em que a concentração se aproxima de zero, então isso está escrito lá, assim como lambda índice zero embaixo ou lambda zero em cima, certo? Então, qualquer uma dessas duas aqui é uma notação que é encontrada. Ou, às vezes, não é um zero, é apenas um círculo, uma bolinha, enfim. Então, tá. No material que eu deixei na bibliografia lá para vocês, por exemplo, aquele capítulo 8 do livro do Chang de Fisicoquímica, vocês têm umas tabelas com valores de lambda zero de eletrólitos em meio aquoso a 298 Kelvin, 25 graus Celsius. Aqui, esses números estão em cima em centímetros quadrados por mol. Então, como eu falei, né, lembra que o HCl era um ótimo condutor quando estava em solução, tanto que o valor do lambda é um valor bem grande desses que aparecem aqui. E outras substâncias vão ter o quê? Vai ter valores diferentes. Vocês podem ver aqui, ó, o cloreto de lítio, cloreto de sódio, cloreto de prata, e assim por diante. Cada uma dessas vai ter um valor, certo? Uma coisa interessante, né, surgiu, um fato interessante, surgiu com o Kohlhoff, um pesquisador lá do século XIX, mais ou menos na mesma época de Arrhenius ali, ele encontrou uma relação bem interessante que veio a ser conhecida, né, como a lei da migração independente dos íons, né, de Kohlhoff. Então, olha só do que que se trata. Você pega aqueles valores de tabela, por exemplo, vamos pegar e olhar o que acontece com o cloreto de lítio. O valor de lambda, 115,03, sim, em centímetro quadrado por mol. Cloreto de sódio, o que que acontece? Você apenas trocou o lítio pelo sódio, tá bom? E aumentou o valor do lambda. Foi para 126,45. Aumentou quanto? Aumentou 11,42, certo? 11,42 unidades. Então, esse aumento de 11,42 foi devido à troca do íon lítio pelo íon sódio no composto. Agora, quando ele pega um outro sal, que não tem nenhuma relação, o nitrato de lítio, ele encontra 110,14, ele olha o nitrato de sódio, percebe que, de novo, ele está trocando o lítio pelo sódio. Encontra 121,56. E aqui, cara, olha só, de novo, a variação foi os mesmos de 11,42, certo? 11,42 unidades. Então, a interpretação que Koch nos oferece é a seguinte. Uma solução bem diluída, uma solução diluída, esses íons estão dissociados e eles migram independente uns dos outros. É por isso que o lítio na solução de cloreto de lítio, ele vai se mover dentro da solução em condições iguais, né? É totalmente iguais as do lítio na solução de nitrato de lítio, certo? Então, o lítio no cloreto de lítio aquoso e o lítio no nitrato de lítio aquoso, na verdade, ele não dá a menor bola se tem um cloreto por ali ou um nitrato por ali. O nitrato ou o cloreto, eles não interferem no movimento do íon lítio. E quando o outro troca o lítio pelo sódio, é de novo um outro íon que também ninguém interfere no movimento dele. Por que ninguém interfere no movimento um do outro? Porque os íons estão dissociados e como a solução é muito, a concentração é muito baixa, os íons estão muito longe uns dos outros. É por isso que um não afeta em nada o movimento do outro. E aí, o nome da lei, né? Por isso é migração independente. Cada íon migra dentro da solução, com o campo elétrico, de forma independente. Então, vocês veem isso em inúmeras substâncias, certo? Basicamente, em todas as substâncias, se você diluir bastante, você vai enxergar esse tipo de relação. Vou deixar aqui, né? Vou propor aqui. Pensa o seguinte. Tá, você comparou lítio com sódio, com a diferença de 11,42. Agora, se eu comparar cloreto versus nitrato, quem é que tem o maior lambda? Quem é que dá a sua maior contribuição para o valor de lambda? Procura pausar o vídeo e fazer aí a tua análise. Quando você troca o cloreto por um nitrato, ou nitrato por um cloreto, o que acontece? Tenta analisar. Percebe que, fazendo em números arredondados, tá? Quando você tem nitrato, 110 aqui. Cloreto, 115 aqui. 5 unidades de diferença, né? Quando está acompanhado do lítio. E quando é cloreto versus nitrato, dê sódio. De novo, são 5 unidades de diferença. E quem é que tem os maiores valores? É o cloreto, certo? O cloreto tem 5 unidades a mais, em números arredondados, do que o nitrato. Fechou? Então tá. Colocando aqui, ó, essa análise com números exatos, dá uma diferença de 4 com 89 unidades. Tá bom? Então a interpretação é a mesma, né? Os íons estão migrando de maneira independente. Então isso, né, dá um ensejo, né, pra desenvolver valores separados pra cada íon, pra compor o valor do lâmido do eletrógito. Eu vou botar aqui um pequeno desafio, tá? Olha pra esses 3 valores aqui e calcula qual tem que ser o valor do cloreto de potássio aquoso. Pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício. Gente, então vamos ver? Quando tu passa de sódio pra potássio, nitrato de sódio pra nitrato de potássio, o que aconteceu? Teve um aumento aqui de quantas unidades? 23,40, certo? Então quando você passa de nitrato de sódio pra nitrato de potássio, aumenta 23,40. Então se você estivesse passando do cloreto de sódio pro cloreto de potássio, você pegaria o cloreto de sódio e aumentaria 23,40, certo? Então o valor, que é a contribuição do íon potássio, tem 23,40 unidades a mais do que o do sódio. Então o cálculo que tu teria que fazer é esse aqui. E pra chegar no valor do λ do KCl, você vai pegar o do NaCl e adicionar 23,40. Então o resultado, 149,85. E se você for lá na tabela do livro olhar, é exatamente esse o valor que é encontrado em experimentos. Fechou? Então, o interessante é que isso aqui vai dando um embasamento, vai dando uma sustentação pra ideia do Arrhenius. De que os íons estão dissociados na solução e cada íon, cada um dos íons, ele dá a sua própria contribuição pro valor do λ. E você poderia até pensar que é como se um íon, por exemplo, sódio mais, o cloreto menos, cada íon é como se fosse uma substância em si mesmo, uma solução. Só que claro que acompanhado, cada sódio tem que andar acompanhado de um cloreto ou de um íon negativo. Não pode ter somente o íon positivo ou somente o íon negativo. Eles têm que estar em quantidades iguais, ali, se equilibrando eletricamente. Mas é isso. Tá bom? Então, desenvolvendo a ideia do Kohlhoff e com algumas técnicas experimentais bem engenhosas, o pessoal chegou a esses valores de λ minúsculo, que eu chamo, né, eu simbolizo como λ minúsculo, e são as condutividades iônicas, molares. Então, o que mudou? A palavra iônica apareceu aqui no nome da grandeza, certo? Então, a condutividade iônica é aquela que é atribuída a um único, uma única espécie, um único dos íons, certo? Então, por exemplo, o íon H+, vai ter um valor de 349,81 cm² por mol, a 25 graus Celsius. Cada íon vai ter o seu próprio valor. Sódio, 50,1. Potássio, 7,3 com 50. E assim por diante. Vocês podem comparar aqui, ó, que passando de sódio para potássio, aumenta 23,4 unidades. Que nem a gente tinha no exercício anterior. E se você olhar aqui, né, os valores estão da ordem de algumas dezenas de unidades, com a exceção do íon hidrogênio e do íon hidróxido, tá? O íon hidróxido e o íon hidrogênio, por serem os íons característicos da própria água, do solvente, a água, quando a água ioniza, tem esses dois íons aí produzidos, eles são um processo, algo diferente acontece ali. Mas os demais íons, se vocês forem olhar, vai estar na ordem de algumas dezenas, tá? Tipo 38, aqui para 1, 50, 73, 55, 76, alguns valores maiores, outros menores, mas ainda assim é por aí. Para calcular o valor do λ0 de eletrólitos, a partir desses, o valor de λ minúsculo, o condutividade iônica molar de tabela, é só somar. Então, por exemplo, NaCl, como é que eu obtenho? Eu pego um valor para o Na, somo com o valor do Cl, menos. Então, é 50,10 somado com 76,35. 50,10 do sódio, 76,35 do cloreto. Resultado, 126,45, que é aquele que a gente já tinha visto em outro momento. Cloreto de potássio, mesma lógica, pega o valor do potássio e soma com o valor do cloreto, dando 149,85. É só pegar os dados que estão aqui, certo? Então, tá. Gente, exercício. Encontra o valor do λ0 do íon nitrato a partir dos dados vistos anteriormente, certo? Então, você tem esses dados aqui, e você tem esses dados aqui. Eu quero o λ iônico do nitrato, NO3 menos. Tomou nota dos números que tu precisa? Faz aí. Vamos resolver. Então, assim, tu vai pegar o valor do Na, NO3, ou do K, NO3, ou do Li, NO3, e subtrair a parte do metal, certo? Do íon metálico. Por exemplo, Li, NO3, 110 com 14, cima em centímetro quadrado por mol. Sendo que o lítio, na tabela ali em cima, é 38 com 68. Então, como o Li, NO3 é a soma dos dois íons, por diferença, tu conclui que o íon nitrato é 71 com 46, cima em centímetro quadrado por mol. Então, esse é o valor do λ0 do íon nitrato. Fora das tabelas, tu vai encontrar basicamente esse valor aí. Fechou? Então, quero que vocês tenham bem nítido que H⁺ e OH⁻, eles fogem do padrão dos demais íons, certo? Os valores de λ0 são excepcionalmente grandes. Dá para botar de cabeça, assim, né, que cerca da temperatura ambiente, hidrogênio, íon hidrogênio, H⁺, é da ordem de 350. H⁺, cima em centímetro quadrado por mol. E o OH⁻ é 200, cima em centímetro quadrado por mol. Eu tenho na minha mente guardado esses aqui, mas na tabela tem esses valores mais precisos. E por que que isso acontece? É porque eles não se deslocam só pelo mecanismo de arrênio, certo? Eles são, de fato, os únicos íons que, dentro da água, conseguem se deslocar pelo mecanismo de grotos, que a gente viu recentemente. Aqui, o íon hidrogênio sendo propagado através de moléculas de água. Ou aqui, o íon hidróxido sendo propagado. Então, esse OH⁻ que está aqui na ponta, ele captura um hidrogênio da água vizinha e daí essa água vizinha passa a ser o íon hidróxido, certo? E assim por diante, né, dessa maneira o íon hidróxido também se propaga dentro da solução. Fechou? Então tá, era isso. A gente continua esse estudo em um próximo vídeo em breve. Fechou? Um abraço.